Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo por aqui e hoje o assunto vai ser sobre cabelo esse cabelo aqui maravilhoso macio fiz uma adotação de maisena nele e tipo, gente, fica maravilhoso ele alinha bem os fios abaixou muito o volume do meu cabelo e espero muito que vocês gostem vou passar agora a receitinha pra vocês não se esqueça de se inscrever no canal deixar seu joinha pra dar aquela forcinha e aí, espero muito que vocês gostem de verdade, porque eu tô amando e vamos lá pro vídeo E aí, tchau! 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 E aí, tchau!